Fala galera, a gente foi o Nari, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão, tudo certo? Espero que seja todos bem, e eu tô aqui com o Felps, se apresenta aí, Felps. Fala galera, beleza? E o que que fala o Felps Correia? Pela primeira vez aqui no Mundo Perdido, ele tá perdidinho aqui. Sim, sim, sim. Tô perdido. Eu tava passando meu avião ali em cima, ali ó, aí caiu, não dá pra ver ele mais, só que bateu naquela árvore ali, ó. Bateu, tinha uma árvore ali, né, uma ponta, ela já era, explodiu tudo. Fica só de zoeira aí, ficou um tempo minerando, já montou, fez alguns itens pra ele, cantou, né, pra sorte dele. E a gente tá com um bug muito louco aqui, que a gente conseguiu fazer alguns encantamentos com o Rubi, Obsidian, alguns outros itens, mas agora não tá indo mais, tá crachando o mundo, não sei porquê. Muito estranho. É, tá bem louco o negócio. Ah, ele aproveitou uma coisa que eu tentei fazer antes, não conseguia, e o Felps mostrou como é que faz. Esses Dirt, alguma coisa, tudo aqui, esses itens de Dirt, que eu consegui da outra vez que eu fui lá no Atum. O Felps falou que era só jogar na água e ele voltava, tipo, a ser o item normal. Olha, agora é a cor diferente. É de Safiro, outra de Rubi, que louco. Vou jogar tudo. Ó. Que isso, hein, nós tentando, hein. Só tem que ver onde é que eu coloco esse item depois. Vou jogar tudo, hein. Será que vai repetir? Ó, o anel, troféuzinho, troféu imprensa dos mil santos. Nossa, ó, Silver Brush, Silver Idol, Gold Idol, caraca. Então, só não sei onde que eu posso estar utilizando esses itens. Será que dá pra pôr aqui? Não. Aqui já é item do... Do Galacti, né? Galacti. Ah, se alguém suber e depois como é que eu posso estar ativando, avisa aí e eu vou ver se consigo ativar. Eu não sei mesmo. Pode pegar água? Pode, pode pegar aí. Eu vou deixar os itens aqui. Areia Cascalho, eu vou deixar tudo aqui. Melhor. Não, deixando a dimensão do Atum. É do Atum? Então. Ah, nossa, jurado. Só porque eu vi escrito Areia Cascalho, eu pensei que era do Atum o negócio. Aqui, Atum. E eu vou aproveitar que o Phelps tá aqui e vamos aproveitar que o mais de uma pessoa é bem mais fácil pra lidar com as coisas lá no Atum. Então, vamos dar uma explorada lá. Deixa eu ver. Eu tô com a espada, tô com as botas, tô com tudo mais. Deixa eu pegar minha jetpack que tá aqui. Vai jogar na cara mesmo? Não. Só porque eu não tenho uma jetpack, que isso, que vergonha. E aí, tá preparado pra ir lá? Tô super preparado. Eu não tô nem um pouco. Aqui, quero ver os faraó me segurar. Vou lá. Vamos lá, então. Vou ter que terminar de fechar ali de vidro depois. É, depois de 65 mil anos, né? Mil episódios. Caraca, foi embora já. Tá de noite. Tem um cara já me atacando aqui. Ué, eu tô com... Tá meio lento. Olha o coração ali dentro. E aí? Peguei. Pegou? Cadê você? Você tá invisível pra mim. Vou te dar um tapinha e talvez eu apareça. Não. Tem violência, cara. Ah, aqui, ó. Ai, caraca. Eu apareci pra você? Não ainda. Tá. Sorte que eu fiz o machado. Dá um tapinha na sua frente. Nossa, você não tá me vendo? Aí, apareceu. Nossa, não. Nem precisava bater você. Apareceu bem na hora que eu fui bater. Beleza, então. Nós temos que achar agora... Uma... As pirâmides, né? As pirâmides. Pra esse lado aí que eu não fui ainda. Então vamos pra lá. Vamos pra cá. Ah, deixa eu marcar aqui a saída. Senão ninguém mais sai daqui. Beleza. Então bora? Pra cá? Vão, vão. Bora procurar então a pirâmide. Que as pirâmides que acham... Nossa senhora. Nossa. Tempestade de areia. Chega aí que eu acho que... Aqui, ó. Achei uma. Achei? Achei. Beleza. O problema é nós vamos ter que matar todos os bichos. Olha, duas. Uma do lado da outra. Tomara que não seja essa aqui. Nossa, tem uma aqui, ó. Então, essa daí é a outra ali da frente. Tem três? Três? Nossa, três, velho. Vou pegar a estrela. Pra que que servem essas estrelas? Sei não. Que estrela? Caiu duas estrelas aí. Estrela? É, o meteorinho... Meteoro lá que fica fazendo... Ah, o meteor, sei. O som muito louco. Vamos tentar, então, entrar nessa daqui? Vamos. Você vai ter que cavar um pouco, né? Sim, vambora, então. Aê, vambora. Finalmente, achei a entrada. Como é que é o esquema que você falou? Olha, você quebra o negocinho aí e coloca um bloco, ó. Toma aqui os blocos. Só quebrar é pra um bloco? É, pra não pegar fogo. Qualquer bloco? Não, a gente. Olha aqui, ó, gente. Sim, ó. Você coloca o bloco ali na frente, ó. Porque aí nós passa de boa, entendeu? Ah, não tá de boa. É que no caso aqui vai ter que pegar fogo de qualquer jeito. Porque aqui não tem jeito de passar. É, não dá pra pular. Mas de resto você faz isso. Devia ter como quebrar esse negócio. Ó, aqui, ó. Não, não precisa quebrar não, velho. O que você tá fazendo? Pra passar rápido, eu não fico pegando fogo. Ah, essa armadura não pega fogo. Vamos ver, então. Você me segue ou você aqui na frente? Eu te sigo. Então tá, nós voltamos no mesmo caminho. Isso já é bom, porque indica que aqui não é o caminho. Vem aqui. É. Vem? Não, a gente. Pra cá, onde eu tô? Aqui. Vai, pode ir, pode ir. Porque eu só vou colocar um negócio aqui, um bloco aqui. Ah, tá. Pra mostrar que ali não é passagem. Tá pegando fogo? Não. Um pouco, ó. Vai indo aí. Vê se acha a escada. Tá, tem duas passagens aqui, ó. Duas? Vai você no meio e eu vou no outro. Tá. Vamos lá. Eu só acho que você vai achar. Eu acho que eu voltei. Só vê se tem pedra. Achei. Achou? Beleza. Deixa eu ver. Calma aí, não sobe ainda não, porque a hora que você subir o bicho vai ser invocado, hein? É, e fecha a porta também, né? Não, não, nem fecha, eu acho. Fecha? Sei lá, não lembro. Pra que lado você foi? Ah, achei. Beleza. Preparado? Preparado. Pode? Vamos. Ele só vai aparecer quando abrir o baú. Sim. Nossa, tá tempestade aqui ainda. Tá mesmo. Estranho. Tá, deixa eu ver. Tá com a armadura, coloca o seu... Ah, tá, se eu passei, deixa eu tocar a espada fodona aqui. Pera aí, deixa eu comer uma batata aqui. Pronto, tô parado. Vou usar essa magma surge que eu roubei do Loki. Pode ir? Pode ir. Calma aí, deixa eu liberar o meu inventário. Você tá com medo, né? Ah, sei lá, eu não lembro mais desse bicho aí. Vai nascer duas múmias e o bicho. Duas múmias e o bicho? Aham. Tá, vou abrir aqui. Tá. Meu Deus do céu. Já é, Alves. Olha, farol Jorlespa VII. Mata ele, mata ele. O nome dele ali em cima, Jorlespa. Nossa Senhora. Boa. Pega o item dele aí. Nossa, acho que eu tava botando em você. Ele dropou. E aí, nada? Ele dropou sim, você pegou o item. Acho que foi pra você. Não, eu peguei, peguei. Olha aqui. Que isso, hein? Caraca. Ó. Nossa, a plantação nunca mais será a mesma. Posso pegar esses minérios aqui? Pode, a vontade. Peguei. Nossa, mas só isso? Não deu mais nada de item? É, sempre um item só que ele dá. Ah, vamos pra outra pirâmide. Vamos. Quero ver a gente sair daqui agora. É só seguir, moleque. Tem uns negócinhos que a gente colocou no chão. Posso ser, né? Pra cá, né? É, pra cá. Agora é só ir reto. Nossa senhora. Caraca, é realmente um labirinto. Foda esse negócio aqui, porque não dá pra quebrar a parede. Opa. Agora tem que cavar pra cima. É aqui, ó. Usar aquela saída lá. Cadê? Aqui. Ah! Você tem bloco, velho. Sobe com os blocos. Vai, vai. Vambora. Subiu? Subindo. O que que tá te matando, hein? Nossa. Tá cheio de múmia aqui fora. Pelo menos já tá de dia, já. Ai, que caçamba. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos... Deixar tipo um negocinho assim, ó. Mostrando que já passamos nela. Demorou. Melhor. Preciso matar esses cachorros pra colocar o negocinho ali. Deixar assim, ó. Ai, pronto. Indica que nós já passamos. Você tá colocando fogo? Tô. Vamos lá pra outro? Nossa, tem outra pirâmide lá na frente. Nossa, quanta pirâmide. Eu acho que nessa daqui... Ai, mal, seu jeito. Eu acho que nessa daqui alguém já entrou, cara. Nós vamos tentar. Caramba, eu tô concentrado aqui, tipo... Muito mob. Ah, não. Ninguém entra nessa daqui, só. A gente já teria visto. Eu acho. Aqui, ó. A entrada aqui. Alguém já entrou aqui, ó. Pula, hein. Na entrada não, né? É só cavar. Vou cavar aqui aí embaixo. Eu a garanto, tipo. Ok. Pior que é mesmo. Como é que você sabia? Ah, é porque se tinha esse buraco do nada ali do lado da pirâmide. É verdade. Aqui. Achou? Achou. Nossa. Caraca. Essa foi fácil, hein. Vou pro boss 2. Round 2. Lê o nome dele, hein. Beleza. Esse aqui é o farol Amaya Lanter. Mata aí que eu vou ver. Beleza. Tô brincando, vou te ajudar. É. Morre. Morre, praga. Boa. Pegou já? Não sei. Vou pegar aqui o servidor. Olha. O que que veio? Ó. Que isso, hein. Por ostentation, hein. Deixa eu dar uma F5 aqui, ó. Caraca. Nossa, que louco. Coisa lenda. Aí sim. Deixa eu ver se dá alguma. Esse baú aqui. Da Imolation. O que que é Imolation? É, pra se rebolar. E o Imolation, Sean. O Imolation. Proteção de fogo e chance de Ignite Attackers. Sei lá. Vambora. O que que tinha no baú, hein? Tinha ouro, ferro e um livro força 2 e a fiada 3. Chega aí aqui, ó. Atrás da gente. Cadê você? Mas era lá do outro lado, mas a gente acabou de sair, não foi? Não. As que nós usamos, eu coloquei um negocinho em cima. Olha lá. Ah, beleza. Por isso que eu fiz isso. Tá aqui a entrada. Não. Não sei. Vê esse que você acha. A entrada. Tô tentando achar o lado que você tá aí. Tô aqui, gente. Embaixo de você. Cai. Onde que tá? Tá tudo coisado. Tá tudo quebrado. Você é doido passando esse fogo, hein? Ué, mas não tem opção. Tem. Aqui é a entrada original, filho. Achei. Boa, então. Errei. Ó, e mais um. Vambora. Preparado? Comer uma batata? Não, não preciso. Ah, eu vou comer a batata também. É a última. É a última. Ó, eu consegui mais o It de Dirt, ó. Ó, aí sim. Uma rosquinha. Ai, caçamba. Que susto. Ó, é o mesmo de anterior, não é? Não, esse aqui é o Bacon. A Mabarum. Então, o anterior também era a Mabarum, não era? Sei lá, eu nem lembro mais. Vou ter que assistir o vídeo agora pra ver. Ai, eu vou morrer. Você bateu em mim, ó, maluco. Olha. O que que ele deu? Colar da Isis. Nossa, aí sim, hein. Aqui, ó. O problema é onde que eu posso colocar isso. Nossa, olha. Regeneração. Ó, vou pegar os ferros e os ouros aqui. Caramba, como é que eu uso esses itens? Eu preciso descobrir. Eu vou dar uma... Ó, mais um item de Dirt aí, olha aí. Nossa, aí sim. Pega aí pra você. Galera, se você souber como é que eu posso estar utilizando esses itens aí, colar pelo menos nos comentários, que vai ser de grande ajuda. É, porque aqui no E não tá aparecendo, né? Eu não sabemos com onde coloca. E agora? Aqui, a saída aqui, ó. Fechou? Ufa! E aí, vamos encerrar aqui? Vamos então encerrar? Vai dando tchau pra galera enquanto a gente sobe. Então é isso, galera. Não esquece de deixar o like aí, se estiver gostando aí. E é nóis, então. Estamos desbravando o atum, já conseguimos algumas relíquias aí. É nóis. Ó, o bicho ali. Ah, ele tá dançando. Na onde? Ali em cima. Nossa. Ah! Vamos subir. Vai, vamos subindo aí. E aí, o que você achou da sua primeira vez aqui no mundo perdido? Cara, é... Eu, como eu disse... Ai, ai, o avião caiu aqui, né? Eu tenho que agora participar da série, porque eu tenho que sair desse mundo perdido aqui, né? É lost. Onde tá o local de saída? É tipo lost. Eu caí aqui na ilha e eu quero ver o que acontece agora. Me segue aqui antes da gente encerrar. Eu quero ver uma coisa que eu vi antes. É. Ah, tá, tá ali. Galera, então, deixa o seu like favorito aí. Se não for inscrito, se inscreve aí. E... Eu ia falar pra gente entrar nesse portal aqui, mas se um entrar, o portal fecha. Na verdade... Já tá fechado. Nem tem portal. Tem nem fumaça, não tem nada. Tem fumaça, sim. Nossa, pra mim não. Então, daí no próximo episódio, acho que eu vou estar entrando em algum dos portais. Pra ver. Ou vou estar melhorando os meus equipamentos lá, agora que eu consegui bastante energia e... You, you matter. Então, acho que é só. Vou ele dessa. Antes que alguém morra aqui. Então, até o próximo dia, até o próximo episódio e até o próximo vídeo. E... Partiu. Nossa senhora. Mata ele. Mata, mata, mata. Mata. Mata, 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 Tchau.